beleza mais um videozinho a gente toma apresentando pra vocês a sj com sj4 mil aí faz e já tá com a minha lcd só que não vem ela nosso amigo tom miler até aproveitar quem quiser entrar no canal dele vai estar na descrição do vídeo ele que fez adaptação aqui do microfone externo já foi uma caixa a caixa de tanto dela que é acrílico ele faz adaptação do led na frente mas vermelho tá ficando gravando só que eu não fiz ainda e fota de cash beleza para abrir ela aqui ó puxa esse negócio aqui ó do lado e bota ela para cima botava pra cima abriu aqui é só se botar pra cá ela já abri você tira fechar aqui a caixinha aqui é pronto essa câmera aqui menor que a mão da minha mão a lente dela é o olho de peixe não sei se vai dar pra focar aí ó aí deu a olho de peixe pra ligar ela aperta aqui ó segura o sj4 mil não vai aparecer muito porque a tela é claro aí a imagem dela beleza aqui fica o tempo de gravação que eu tô sem cartão agora o cartão ficou aqui aqui as outras funções a bateria se está gravando com áudio a data e vídeo a data e da hora é quanto tempo a câmera tá ligada dá um toque aqui no modo botão da frente o seu pra foto todos os megapixels posso tirar nenhuma foto ainda que eu tô sem cartão tem outro toque vai pra você vai visualizar o que você gravou beleza aqui não tem nenhum que eu tô sem cartão aqui as configurações só apertar de novo aqui tem esse botão aqui o de cima apertou segurou wi-fi o de baixo só para mexer nas configurações aí ela dá zoom também depois eu vou mostrar o corpo abaixo nas configurações aqui é a qualidade mil e oitenta setenta e vinte por sessenta por trinta na focada aí eu deixei o que é deve ser alguma coisa para tv eu deixei off ó esse termo molde não sei o que é também deixei um vídeo slide deixei off foto deixe foto aqui aqui no off ciclo recorde que é pra ele dividir te dar um foco aqui o que é pra ele dividiu dois vezes pra você se escolhe 3510 deixe em off que é dito né hdr isso é muito importante deixe ligado que vai melhorar muita imagem agora aí focar de novo o movimento da taxa ele é uma detecção de movimento quando você quando ele detecta algum movimento começa a gravar áudio se você quer gravar com um rodeo não se você quer data no vídeo ou não aqui é foto dos dois no megapixels qualidade super fina e fina automático balanço branco co deixa em cor iso isso aqui eu deixo um automático de dia e noite eu bote quatrocentos beleza mas agora vou deixar em você para melhorar para cabra não tremer muito língua você escolhe aqui o português dessa câmera que não vem posso ver total data e hora beleza é pra você deixar a câmera esquece a câmera ligada aí você vê três minutos para deixar de ligar 5 ou 10 deixe a oferecer três isso aqui eu sei o que é modo de tv pau não sei o que é frequência de 50 não sei o que é isso também deixa eu focar aí foco porque eu sendo o nome do wi-fi beleza aqui eu passo ouro que ela senha do wi-fi o número deles de não sei o que para você eliminar alguma coisa para você for montar sei o que aí a versão que a versão que ela se j4000 assim 4.000 versão 1.0 se já tá com lá embaixo beleza mostrando aqui aqui é o adaptação do microfone externo que automático você pluga o microfone deixa eu até botar deixa eu só pegar aqui o microfone plugou o microfone botou o microfone ele desliga o interno que é isso aqui ó temos aqui ó aqui ó o fulinho nas caixinhas beleza tirou ele liga de volta aqui modelo se já tá com pra você saber que é original modelo em 2016 e outra coisa para você saber ó você tira topinha dela que é bem fácil de tirar com a minha mesma você tira tirou só uma tampinha beleza na tampinha aqui ó tem dizendo que não sei se vai dar para focar eu acho acho que já dá para o dia de processo é que tem o nome é sjk4000 e aqui na aqui eu também tem essa j4000 beleza tem esses dois leds aqui quando você está gravando esse lado já ficou ficando e de baixo vermelho quando você está carregando beleza o que deu ele estava como era bem aqui que mais obrigada vez a tomila tem um canal e tomina youtube tomila no facebook também se quiser falar com ele para fazer um preço show de bola aí já fez o microfone para mim também eu vou buscar a câmera mano lá bem longe de onde é que mora eu tenho amor amarelo para quem é daqui o cara me ajudou muito beleza pessoal eu vou deixar na descrição aí e os contatos dele mesmo quem não foi inscrito se inscreve aí abaixo vídeo diariamente quem foi inscrito aquele like quem não for também ainda aquele like comenta aí abaixo então no j até o próximo vídeo forte abraço oi 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 oi